Hei, amigos! Aqui em Fala é o Goodenaut trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, pela primeira vez no canal, eu estou trazendo o Tank Mechanic Simulator. Eu vou me tornar hoje um mecânico de tanques, galera. Consertar esses gigantes aqui que eu desconheço tal informação. Um inscrito tinha recomendado e, por coincidência, a desenvolvedora me concedeu uma chave pra fazer uma gameplay aqui pra vocês. Então, vamos começar porque eu quero ver e quero aprender a consertar esses tanques, galera. Eu acho que vai ser bem difícil. O jogo não está em português também, não tem essa opção. Tem várias línguas. Espero que no futuro adicionem a linguagem português brasileira, porque daí vai ficar muito mais fácil o entendimento na gameplay deste game aqui. Então, vamos lá. Aqui é minha mecânica e a gente vai colocar o tanque bem aqui, que aqui de baixo a gente consegue consertar. Mas vamos lá, galera. Seguir o tutorial. Nós temos que entrar no computador e checar os e-mails. Vamos ver. Eu tenho 10 mil de cash. Temos esse amarelinho que eu ainda não sei. Esse daqui também não sei. E aqui, provavelmente, é o e-mail. Vamos ver, galera. Nós temos que checar por novos e-mails. O que nós temos aqui? Bom, nós temos um tanque aqui que precisa de reparos. Vamos aceitar e vamos reparar. Beleza. Então, vamos lá. Apertar com o botão esquerdo para selecionar as partes. Então, vamos vir aqui e vamos tirar, galera. Está bem enferrujado isso daqui. Vamos tirar aqui. Tem como movimentar a câmera? É, só dá para tirar o zoom aqui, né? Ah, dá para movimentar assim, galera. Beleza. Você vai selecionando a parte pelo jeito aqui. Deixa eu ver. Como que faz para mexer? Não sei direito. Mas, está vendo que está mexendo? Só não descobri ainda como mexer mais fácil, né? Beleza. Clicar MMB, galera. MMB é tipo o mouse do meio aqui, sabe? O botão da roletinha do mouse. Então, mexemos aqui. Vamos no Storage. E vamos selecionar o KV1, que é o nosso tanque. Daí, nós vamos selecionar tudo e vamos reparar. Bom, vamos lá. Reparar, valeu um tempo. Maravilha. Enquanto isso, a gente espera, galera. Tem que esperar reparar. Então, o que nós temos aqui? Temos um tablet. Oh, maravilha. Tablet, aqui a gente pode mexer. A mesma coisa que a gente estava mexendo no PC. O que mais nós temos aqui? Resetar as ferramentas, resetar a posição. Deve dar para dar umas bugadas pelo jeito, hein? E aqui a condição ainda está... Sendo que você está ficando muito bom. Olha só. Está tirando toda aquela ferrugem. Ele está ficando novinho em folha, hein? Olha que maravilha. E a gente vai ganhar uma boa grana depois que terminar esses reparos. E o que nós temos aqui, galera? KV1, vamos ver. Selecionar. Ah, eu selecionei a parte de cima. Eu coloquei ali. Eu posso entrar no tanque? Até que eu posso, mas eu não consigo ver direito. Olha o banquinho ali, olha. Olha que da hora. Caramba. E tem muita peça, galera. Tem muita peça que vocês podem ver. Olha isso. Imagina só o conserto no futuro. Caramba. Posso colocar de volta, né? Ainda bem. Bom, eu acho que terminou, galera. Deixa eu ver. Terminou a Assemble Mod. Vamos ver. Vamos habilitar aqui o Assemble Mod. Eu quero colocar de volta. Clicar. Não, eu não quero tirar. Eu quero adicionar as coisas aqui. Então, vamos ver. Deixa eu mexer aqui. Eu quero adicionar essas coisas. Vamos ver. Assemble Mod. Ah, eu acho que fica aqui, né? Isso. Mirando no tanque Assemble. Bom, e agora a gente vai adicionar aqui as peças novas, consertadas, né? E olha que maravilha, galera. Então, vamos lá. Vamos para o PC e terminar. Organizer. Terminar a nossa tarefa. Ganhamos 2 mil. E aqui é ponto de reputação, galera. É isso que eu queria saber. O que era isso? E era pontuação de reputação. Beleza. Bom, ele disse que tem um tanque, tem um tanque lá, escondido. E ele quer que eu vá lá e scave, né? Encontre, né? Ajudar ele. Mas vamos ver se tem outra coisa. Shopping time. Bom, ele tem um tanque e ele precisa de umas partes, né? O tanque dele que ele quer que compre. Meu Deus do céu. É muito mais complicado do que eu imaginava. Eu não vou aceitar, né? Eu acho que veio para cá. Eu vou aceitar isso também. E aqui nós temos os contratos ativados, galera. É aquele lá, né? O primeiro a gente já terminou. Então, ele está verdinho. A gente pode até deletar. E aqui nós temos os e-mails que estão prontos para fazer, galera. Bom, o que nós temos aqui? Tanque status menu. Qual é o problema? Vamos analisar, ó. Rule exterior condition. A gente pode ver que essa parte aqui está complicada. Vamos ver qual é a parte que está ruim, galera. 52%. 59% na verdade. Está faltando tudo isso daqui. É isso? É isso mesmo? Bom, é a parte que está em 59%. Tá, gear cover. Meu Deus do céu, olha isso. Nossa, mas eu estou lascado, velho. Eu estou lascado, mano. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que comprar tudo isso daqui. Deixa eu sair para ver. É, realmente está faltando todas essas peças aqui, galera. Bom, vamos ver como que eu vou fazer. Eu estou lascado, mano. Qual que é o nome desse tanque? É um T-3476, galera. Realmente, é um T-3476. Então, aqui a gente não vai comprar, né? Provavelmente, eu vou ter que usar o PC para comprar essas peças. Aqui, galera, T-3476. Meu Deus, eu tenho muita coisa para fazer nesse jogo. Bom, o que está faltando mesmo? Eu acho que está faltando o sistema aqui, né? Vamos ver, interior. Bom, o jogo eu podia indicar aqui, né? Tipo, você está precisando disso, assim. Tem algumas indicações em destaque. Não sei se vocês perceberam. Ele fica meio alaranjado. E... É, ele tem sim. Ele tem sim os destaques. Mas não é tão... Amostra, assim, sabe? Eu queria que fosse mais destacado. Ficasse aqui vermelho, sabe? Você precisa comprar essas coisas. Porque, olha, galera. Eu acho que eu preciso dois desse, não é? Será que é dois desse que eu precisava? Tá, eu vou comprar um. Se caso eu precisar de mais. Olha o tanto de coisa que eu tenho que comprar. Será que era dois, Tanks? Porque eu lembro de ter visto alguma coisa relacionada... Eu vou comprar dois, porque eu estou sentindo que é, galera. Tá, vamos lá. Selecionei... Eu acho que eu selecionei tudo, né? Está em tudo? Vamos deixar em tudo. Vamos ver. Tá, eu preciso dessas partes aqui, ó. Tá vendo? Aqui, em tudo, a gente consegue ver melhor. O que que tá precisando? Tá, aquele ali não tá piscando. PCzinho aí não tá com barulho muito bom, né? Que PC tá meio velho, né? Porque a gente tá começando agora nesse ramo aí de mecânica de tanque. Sabe como que é, né? A gente vai melhorar o PC no futuro. Tá precisando disso aqui também. Checkout. 1.700, mas a gente vai ganhar muito dinheiro. Bom, vamos ver aqui, então. Assemble. Não, disable não. Cadê? Eu... Será que eu tenho que ver primeiro aqui? Vamos ver o Storage. Tá, todas as condições. Tá tudo aqui. Selecionei tudo. Dissemble. Não quero o Dissemble. Interior. Opções do interior. Nossa senhora. Commander. Nossa, olha o tanto de coisa que tem pra fazer aqui. Olha isso, onde eu tô? Que isso, velho. Eu tô dentro do tanque, galera. Eu pensava que não dava pra entrar no tanque, mas dá sim. E aqui? Vamos ver. Driver. Nossa senhora. Tô dentro do tanque. Eu tô dentro do tanque. Tá, deixa eu sair daqui. Não é o lugar certo pra ficar. Assemble. Ah, entendi, galera. Como a gente comprou as peças, a gente não necessariamente precisa ativar o Assemble. Eu acho que já tá ativado, na verdade. Por causa da última vez, né? Nossa, mas eu tô sentindo que isso no futuro vai ficar complicado, viu? Esse daqui vai ser bem mais difícil do que arrumar carro. Ah, tá vendo, galera? Tá vendo? Eu comprei acho que só um Exaustor também. Não, eu comprei dois? É, eu vou ter que comprar mais um desse. Eu sabia que era duas partes desse. Tá, aqui eu comprei também. É, aqui eu vou ter que comprar a mesma coisa. Tá, vou ter que comprar mais um desse e outro desse daqui. Aí, GG. O bom é que tá, assim, relativamente fácil no início, né? Pra fazer essas coisas. Qual é as partes que a gente precisa? Espero que o jogo me ajude de novo. Vamos colocar todas as partes. Se não, a gente vai pesquisar mesmo... Nossa, eu pensei que tava sendo destacada aquela parte ali. Se não, a gente pesquisa de novo, não tem problema. Ah, pera. Tá no certo, né? T3476. Eu acho que não tava no certo, porque tava bem estranho. Aqui, ó. Comprar essas duas partes que tá... Brilhando. Comprar esse também. Comprar esse. Não, acho que não é todos, não. Eu não vou comprar todos, não. Vou tirar esse daqui. Ele só tá indicando que é essas peças que eu preciso. Mas, eu acredito que não seja tudo isso de novo. Vamos lá. Check out. Vamos lá, de novo. E adicionar aqui. Porque esse daqui vai precisar... Dessa parte. E vai precisar da parte que protege ele. E aqui, a mesma coisa. Yeah, boy. Tá vendo? Se eu tivesse comprado tudo de novo, eu ia ter desperdício de dinheiro. Eu não ia, né, terminar. Eu ia terminar, na verdade, mas ia ficar sobrando, né? Bom, vamos lá. Extração, não. Shopping time. Quais as partes que... Tá tudo 100%. Finish. Finish order. Maravilha. Agora, esse daqui... A gente vai ter que... Eu vou fazer depois isso daqui. Porque eu vou ter que procurar um tanque, galera. Bom, e aqui? T-34-76 de novo. Outro tanque parecido. 56 mil. É isso mesmo? Caramba, mano. Very high. É tipo... Ó, vocês podem ver? Normal. Tá, vou selecionar isso daqui. Reputação. Aumenta a reputação. E como vocês podem ver, tem uma quantidade de partes. Ele já fala, ó. Você vai precisar de muita parte. Nossa. Meu Deus do céu. Olha só o todo de coisa, velho. O que eu vou... Eu tenho que arrancar tudo isso daqui? Vamos ver. O status do tanque, galera. Como que tá? É isso mesmo, né? Tanque status. Vamos fazer a... Nossa, mas tá tudo quebrado. Olha isso. Tudo ruim. Será que eu posso reparar algumas coisas? Claro, vai custar dinheiro. Ó. Se eu tirar isso daqui... Vamos fazer um teste, ó. Vamos aqui abrir o Storage. Selecionar tudo. Tá. A operação, ó. Só ali já custou 285. Será que tem alguma ferramenta? Vamos ver. Upgrade. O painel de upgrades. O que nós temos aqui? Dá pra comprar alguma coisa pra ajudar nisso? Tá. Bolt Green de elementos. Tá. Isso daqui custa quanto? 40 pontos. Eu só tenho 185. E aqui? O que nós temos? Ah, olha só. Pra pintagem e camuflagem. Vou comprar isso daqui. Tá. Aqui, parque, tanque, slots. Tá. Mais dois. Vai ter slot pra mais tanque, pelo jeito. Aqui nós temos a missão de extração. Custa 30 pontos. Aqui é o do tablet. Acesse, control, remoto, tá? E esse daqui. Eu quero ver o que aquilo ali faz. Vamos ver. Será que dá pra mexer aqui? Não, né? Selecionar parte. Não, pelo jeito não. Acho que eu vou ter que tirar tudo mesmo, galera. E colocar. Vou ter que arrumar tudo isso. Mas eu espero que eu tenha uma margem de lucros, pelo menos, né? Parece que eu tô fazendo. Eu acho que não é o certo que eu tô fazendo aqui. Tirar tudo aqui e limpar, sabe? Eu acho que teria que fazer de outra forma. Porque é muita peça, tá vendo? Se eu for limpar de uma em uma... Nossa Senhora. Mas vamos lá, né? Fazer o quê? Vamos arrancar. Sabe? Podia ter uma ferramenta. Nossa, mas é muita parte, gente. É muita parte. Tá tudo muito zoado isso aqui. Ó, vamos ver aqui. Vamos no Storage. Tá. Alguns aqui selecionar tudo. Vamos tirar esses daqui que já estão com uma condição boa. Tá. Antes de fazer isso, eu vou tirar mais alguns. Que eu quero deixar isso bonito. Eu nem sei se isso é o que eu preciso fazer mesmo, tá? Mas eu tô fazendo porque eu quero caprichar num serviço aqui. Mas vamos ver como que vai ficar o preço. Não é tão demorado de colocar de novo, né? Tá. Vamos ver. Tá falando pra abrir o meu computador e checar os e-mails. Vamos ver. Tá. Select e-mail. Mas eu já aceitei o contrato. Aceitar. Tá. E ele tá falando pra eu olhar o e-mail de novo, checar e assim vai, né? Infinitamente. Bom, eu tô achando que não é nem pra eu fazer isso aqui, tá? Mas eu vou fazer. Tá. Não tô conseguindo remover uma peça porque ela tá ligada nessa daqui. Então vamos tirar essa daqui primeiro. Nossa, aí tem que tirar os parafusos. Ô, louco, mano. Isso daqui tá me lembrando sabe o quê? Aquele simulador de roubo, lembra? Aqui esse parafuso tá zoado, hein? Não consigo tirar por causa desse parafuso aqui. O parafuso tá zoado. Tá, vamos ver. Dá pra tirar agora? Esse parafuso aqui tá... A gente vai ter que precisar dar uma arrumada aqui. Passar um olhinhozinho porque não tá saindo não. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos arrumar isso daqui que eu já tirei. Selecionar tudo. Vamos ver. Quanto que vai ficar? Vamos ver. Vai. 3 mil. Não vou arrumar isso, mas nem ferrar. Não vou ter lucro. Vamos ver. Vamos fazer o seguinte. Cadê? Ah, não. Tem que selecionar no tanque, tá vendo? Assemble. Aí a gente coloca tudo de volta aqui. Ok. Aconteceu nada. Não tirei nada aqui, não. Tirei alguma coisa. Ó, tá zeradinho, mano. Ainda deu uma roda nova pro cara. O cara vai ficar satisfeito. Com o tanquezinho, com algumas rodas novas. Ele vai voltar aqui pra reparar tudo de novo. Caramba, mas é complicado, galera. Arrumar tanque não é pra qualquer um, não, mano. É difícil. Mas eu vou ficando por aqui com esse episódio. Se vocês vão querer mais episódios, é só deixar nos comentários aí. Falaram, não, você traz mais episódios. Aí, vamos ver, né? Porque é muito difícil jogar esse game aqui. Não saber que era tão difícil. Mas tudo que é difícil, a gente aprende, não é verdade? Tudo que é difícil, a gente erra. A gente conserta. Tudo vem com aprendizado. Eu aprendo cada dia coisas novas, entendeu? Por exemplo, aqui, eu não sabia consertar tanque. Sei, não sei ainda. E tá faltando partes, tá vendo? Tá faltando algumas partes ali. Como que é o negócio? Não, ah, tá, não é compatível. Por que que não é compatível? Na verdade, eu não tenho nada, né? Cadê? Era um T-34-76. É isso mesmo? Não, esse daqui é um M-26. Tá, deixa eu ver. M-26. É, eu não tenho mais nenhuma peça. Então, eu acho que tá precisando colocar algumas peças de novo. Colocar aqui, ó. Essa parte aqui. Front track. Eu não tenho. Então, não tem que comprar. Eu acho que a única coisa que eu tenho que fazer é adicionar essas peças que estão faltando e entregar pro cliente, né? Acho que é só isso. Não tem muito detalhe. Eu tava arrancando tudo. Pensei que teria que renovar tudo isso daqui, mas não precisa. Mas, bom. Vou ficando por aqui. Então, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Este é o Tank Mechanical Simulator. E foi uma recomendação de escrito. Obrigado por recomendar. Tamo junto. Até a próxima. Um abraço. E, ó. Valeu.